Sete horas de trio, puxada longa, mas a galera se doa, a galera se entrega. Flávia, eu te amo! Flávia, eu te amo! Eu entrego meu coração todos os dias pros meus fãs. Se não houver essa troca entre o artista e o fã, você entregar o seu coração e eles te darem o coração deles de volta, eu acho que não rola. E aí quando eu vejo eles eu tenho certeza que eu consigo qualquer coisa e que Deus me fez pra estar ali. Preciso só de amor e música. Só. Você me amou e eu brinquei de amar, tive a chance de valorizar. Judiei demais você sofrer, dei valor a uma vida vazia. Percebi que te fiz muito mal, acordei e caí na real. Passe leito e boba sem noção, vim aqui pra te pedir perdão. Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome. Vamos já no cartório passar ele pro seu nome. Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome. Vamos já no cartório passar ele pro seu nome. Você não me amou e nem soube aceitar meus cuidados, meu dom de me dar. Judiou de mim quando eu sofria, deu valor a uma vida vazia. Mas eu nunca deixei de te amar, sabia que ia voltar. Você me enlouquece de paixão e por isso te dou o meu perdão. Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome. Vamos lá no cartório passar ele pro seu nome. Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome. Vamos lá no cartório passar ele pro seu nome. Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome. Vamos lá no cartório passar ele pro seu nome. Eu, eu tô aqui pra poder te falar Que cansei de ficar no sofá, abraçada com a solidão. Meu dedo, cheguei cedo num lugar marcado Pra poder assinar o contato e ser dono do meu coração. Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome. Vamos lá no cartório passar ele pro seu nome. Meu coração é seu nome, ele é todo seu nome. Vamos lá no cartório passar ele pro seu nome. Meu coração é seu nome, meu coração é seu. Meu coração é seu, Claudinha. É todo seu nome, é gelécio. É gelécio, é gelécio. É todo seu, é todo seu. É todo seu, é todo seu. Ela me inspira muito, me transmite muito amor e eu amo muito ela. Não tô nem o que falar. Cláudia, obrigada. Meu coração também é seu. Gente, é Luan Santana aqui em cima e a gente gravou um clipe com vocês participando. Chega aqui, Lu?